Música Foi consagrada pelas deusas, as deusas do amor Nossa rumo da cunha, o privilho das manhãs, a diverteira do clão O suor corre no corpo, a tornado de penas Banhando a pele dourada morena, divinatizando os olhos, beleza divinal Nua aura vermelhada da mulher tribal Abraçaladora vem, arrebaçadora vem, 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 vem Caleta do amor e CDA, CDA quando chega, vem, vem, vem Tocos positivos, faranjos e povos se assaltam Fui, é! Foi consagrada pelas deusas do amor A flamite é má, mas é mama Dança-lida cunhão e escarlate do amor Abraçador Foi consagrada pelas deusas do amor A flamite é má, mas é mama Dança-lida cunhão e escarlate do amor Abraçador O corpo desenhado por Naruna Desculpida por e assim Pelas dores da própria mãe natureza Mulher-Boranga 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 Foi consagrada pelas deusas As deusas do amor Nossa lombra cunhã O brilho das manhãs A diverteira do clã O suor corre no corpo A tornado de penas Banhando a perdedora da morena Hipnotizando os olhos Beleta de final Lua aura vermelhada da mulher A vassaladora vem Arrebatadora vem Vem, vem, vem Galeta do amor e CDA, CDA Quando chegar, vem, vem, vem Tocos e trigos, barranches e povos Te exaltam Cuidão Foi consagrada pelas deusas do amor Afrodite, emar, que vai te amar Dança a vida cunhã e escarmar Que do amor abraçador Foi consagrada pelas deusas do amor Afrodite, emar, que vai te amar Dança a vida cunhã e escarmar Do amor abraçador Do corpo desenhado por Maruná Esculpida por Iaci Pelas doas da própria mãe natureza E, 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 e Tchau.